E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui Douglas Fantini mais uma vez. Vou apresentar para vocês um material que eu tenho utilizado com os meus alunos, que é o livro English for Everyone. Esse livro é muito bom. Eu tenho utilizado este livro com os meus alunos de inglês, tanto via Skype como os presenciais. E eu vou dar um exemplo aqui de uma das aulas contidas neste livro, que é a aula número 23, que fala sobre directions ou alguns imperativos também, que é quando você vai dar alguma instrução, alguma ordem para alguém, você utiliza este tempo verbal, que é o imperativo. Então aí tem um exemplo na tela da palavra stop, sozinha. O verbo stop, sozinho, do nada, parece que é assim que a gente dá a sugestão para alguém. Fala pare, continue, faça, escreva, tome, corte. E é assim que vai ser feito em inglês também. O verbo direto, sem nenhuma partícula no começo, sem to, sem uma pessoa, porque justamente o stop ou do it é para quem eu estou falando. Então, para quem eu estou dando essa ordem ou sugestão, conselho, olha, faça isso aí, então vamos dar uma olhada. Beleza, aqui tem alguns exemplos de frases utilizando este modo imperativo aí. Olha lá, read this book, ou seja, eu estou dando uma sugestão para a pessoa, leia este livro, é praticamente uma ordem, leia este livro. A força da frase, ela é grande, por isso imperativo. A segunda aqui, get up, ou seja, levante-se, é uma ordem, tem que levantar. Get up, you, be careful, olha só, be careful, para a pessoa tomar cuidado, toma cuidado. Então, não tem nenhuma pessoa antes desse verbo, ele não está sendo conjugado, ele está no infinitivo dele, né? E aí a pessoa que ouve entende que é para ela e que aquilo deve ser feito, né? Se não fizer, pode ter problemas, né? Eat your breakfast, olha lá, uma mãe dizendo para o filho, coma o seu café da manhã. Vai, meu, come aí. Então, eat your breakfast. E essa daqui, help, meu, caí no buraco, preciso de ajuda, help. Então, é por isso que a gente fala assim, de uma vez só, tá? Give that to me. Give that to me, é tipo, dá aquilo lá para mim. Então, tem um livro, uma coisa, um objeto, eu falo, dá aquilo lá para mim, me dê aquilo lá. Então, é uma ordem, é uma sugestão, é uma frase bem forte, por isso, imperativo, beleza? Esse material é bem legal porque ele tem alguns exemplos e ele também tem outros tópicos que são os exercícios, né? Por exemplo, aqui ele pede para você reescrever os infinitivos de maneira imperativa. Então, por que infinitivo? Porque tem o to wake up, é acordar. Só está dizendo acordar, mas ele quer que você escreva ou que você reescreva da maneira correta, tirando o to. Basta isso, tira o to, coloca um ponto de interrogação aqui, pronto. Então, que nem aqui, o to go, está simplesmente go. Então, é fácil. Wake up, o que você vai colocar aqui? To wake up, você vai colocar wake up, ponto de exclamação. E aqui, to do? Do, ponto de exclamação. E aí, to start, tira o to e coloca start. Para a pessoa, começa, né? To have, have, ok? To wait, wait. To stop, stop. To work, work. Sem problema aqui, tá? Então, é tirando o to, colocando aqui o verbo diretamente, e aí você complementa com o que você precisar. Por exemplo, faça, faça o quê? Faça exercício. Do exercise every day for you to become a healthy person, ok? Isso é muito interessante, se você usar esse livro aqui, você vai poder escrever o exercício e também clicar para ouvir os áudios. O livro é bem interessante, ele tem, inclusive, um aplicativo de celular, onde você vai ter na palma da sua mão, todas as lições, os áudios ali, que você precisa para acompanhar juntamente com o livro. Isso é bem legal, né? O key language, ele é um outro tópico, ele está mudando um pouquinho, já explicou, né? A respeito do imperativo, agora ele vai utilizar numa linguagem real, dando direções para alguma pessoa, né? Por exemplo, é dizendo para ela seguir em frente. Direção que eu falo é mostrando um caminho mesmo, né? Go straight ahead, siga em frente, né? Siga em uma linha reta à sua frente, né? Go straight ahead. E aí, outra, turn left. Está vendo que não tem uma pessoa aqui, não tem tipo, I turn left, you turn left, não. Turn left é para quem está me ouvindo. Então, se a pessoa que está me ouvindo é você, essa instrução é para você. Então, quando eu falo turn left, é para você virar à esquerda. Quando eu falo turn right, é para você virar à direita, né? Go past, é como se você, ó, vai até você passar, né? Go past the bank, for example. Ok? Take the first right. Então, está falando simplesmente aqui, ó. Para você pegar a primeira direita, ou para você pegar a segunda direita, sei lá. A frase aqui está repetida, né? Take the second right. Olha só. Pegue a segunda direita. Então, quando você quiser chegar a algum destino, ou estiver pedindo informação, essas frases vão ser importantes na sua conversa. Então, aprenda a utilizar aí o imperativo para você dar sugestões, dar instruções, dar ordens e muitas outras situações em que você pode utilizar. Por exemplo, quando você lê uma receita de bolo, uma receita culinária de qualquer coisa, está lá, né? Misture, corte, separe. E aí você tem que seguir as instruções para que no final aquele bolo saia corretamente, né? Saia de maneira correta, porque senão vai dar mel, né? Então, presta atenção nas instruções. Quando alguém usar um verbo assim, presta atenção no que a pessoa está querendo. Olha só. Mark the directions that lead you to the correct places on the map. É claro que eu não vou utilizar o mapa do livro aqui para ficar andando igual um bonequinho, mandando você para lá e para cá. Mas o que importa para mim agora são as frases que estão contidas neste livro. Lembrando, o livro English for Everyone. Ele tem várias versões, né? Tem o livro vermelho que é o primeiro, aí tem o laranja, verde, azul. Vai evoluindo de acordo com o nível que você estiver, tá? Então, por exemplo, a pessoa está falando assim, ó. Para Bridge Café, como é que se chega nesse tal de Bridge Café? Provavelmente, Bridge é o nome do café. Teria que estar aqui com letra maiúscula, né? Então, for the Bridge Café, ele dá a instrução. Take the first right. The café is on the left. Ou uma outra opção. The first left. The café is on the right. Pode ser alguma instrução para você chegar até esse lugar. Take the first right. Aí você vai virar a primeira direita. The café is on the left. Ó, o café está à esquerda. Então, take the first left. The café is on the right. Então, tem duas opções, né? Ou você vira à direita ou você vira à esquerda. E o café vai estar daquele lado que você chegar, né? Ou daquele outro lado, tanto faz. Mas a ideia aqui são as frases. Mark the direction that leads you to the correct place on the map. Continuando aqui, você vai chegar na estação de trem. For the train station. Take the second left. The station is on the right. Uma outra opção. Take the second right. The station is on the left. Olha só. Você vai usar a frase dessa forma para indicar para a pessoa que aquele lugar que ela procura está nesta direção. Ou você vai ouvir alguém dando essa instrução para você. E ela vai utilizar os verbos nesta forma aqui, no imperativo, ok? For the Elm Tree Restaurant. Provavelmente, é um tree, é o nome do restaurante, né? E aí, take the first left, then turn right. The restaurant is on the right. Take the second left, then turn right. Aqui está escrito ao contrário. Eu sempre tive esse problema para escrever. É G-H-T, G-H-T, ok? The restaurant is on the left. Very good. Let's continue here. Temos mais frases. Mark the directions that lead you to the correct place on the map. Three. The hospital. For the hospital. E aí, para chegar nesse hospital, olha a instrução. Take the second right, and the hospital is on the left. Take the second left, and the hospital is on the right. E aí, você segue a instrução para ver se realmente você vai chegar nesse hospital. Se não chegar, você vai ficar muito frustrado, porque a pessoa te deu a orientação errada. Já aconteceu comigo. Quem nunca, né? O cara falou, vai para lá que você vai achar o que você quer. Achei, foi nada. Mas beleza. For the Supreme Hotel. The Supreme Hotel. Take the first left, then go straight ahead. The hotel is on the right. Então, você vai pegar a primeira à esquerda, depois você vai seguir em frente. E o hotel está à direita. Oh, take the first right, then go straight ahead. The hotel is on the left. Essas frases são úteis, pessoal, para você utilizar nas suas conversas aí. Porque isso aqui, numa situação de emergência, nossa, isso pode te salvar a vida. Ok? Número cinco. For the castle. Castle. For the castle. Take the first left, then turn right. Nossa, aqui eu não estou vendo a palavra escrita corretamente. É turn, turn, turn. Ficou errado aqui. Turn right. The castle is on the left. Take the first right, then turn left. É turn, tá? É turn, tipo, deixa eu ver se aqui está escrito certo, algum lugar está escrito certo. Não, nenhum está escrito certo. Que legal. The castle is on the right. Ok. The vocabulary about the directions. Tem algum vocabulário aqui a respeito dessas direções. Porque quando você vai dar direções para as pessoas para chegar em tal lugar, você vai utilizar muito essas palavras. Então, a esquina, se está em frente, se está à esquerda, se está à direita. Eu não vou aqui mexer muito com traduções, tá? Eu quero mais falar para você a respeito do que é o assunto, que é as direções. Então, uma coisa pode estar next to, então, next to the bank. Ou opposite, opposite to the post office, for example. Ou between, between the hospital and the bakeries, for example. Something that may be on the corner, on the corner, ok? Or behind, it is behind the museum, for example. Ou in front of, in front of my house, there is a public telephone, for example. On the right, on the left, in the intersection, like they say in the U.S., or in this block, or the next block, or the crossroads, like they say in the U.K. Very good, people. Filling the gaps using directions. Olha só algumas frases aqui. The Rathbone Theater is opposite to the park. Então, ele está dizendo que esse Rathbone, que é o nome do teatro, fica em oposição ao parque, né? Ou seja, é um de frente para o outro, mais ou menos assim. The supermarket and the post office. Aí você colocaria aqui como que ele é em relação ao correio, o mercado e o correio. Isso era legal com a imagem do livro. Por isso que eu estou dando a dica, compra esse livro, porque esse livro é ótimo. Eu tenho usado com os meus alunos e eles estão gostando muito. Porque, além de ser um bom material para você guardar e consultar, durante o aprendizado você vai ver, você vai perceber a sua evolução quando você for realmente fazendo os exercícios, tá? Então, the museum is... Aí você põe lá, in front of the cafe. Você pode escolher a frase que você quer fazer, não só de acordo com o exercício, mas de acordo com a sua necessidade. Às vezes o museu é em frente ao café, mas às vezes o museu é depois do café, é, sei lá, é antes do café, é perto do café, é, sei lá, é na esquina do café. Pode ser um monte de coisas aqui, gente. E aí, a estação é depois da igreja, é perto da igreja, é do lado da igreja, é antes da igreja, é, sei lá, é em frente à igreja. Você escolhe... E aí, o número 4 aqui, the cinema is on the intersection of Paulista Avenue and, I don't know, Augusta Street, pode ser. E o número 5 aqui, the post office is... And the cafe and the supermarket. And the post office is between the cafe and the supermarket. Gente, esse livro é muito legal. Você vai ter muitas frases já prontas pra você, é só falar, é só memorizar, saber o que significa cada uma delas e ir pra cima aí do inglês e não ter medo de arriscar, tá? Porque se você sabe que a tradução é essa, você já sabe falar essa palavra em inglês, é só, sei lá, coloca no Google Tradutor e dá o playzinho que a mulher do Google vai falar lá. Turn right, 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 e fica repetindo até você conseguir falar igualzinho a mulher. Isso, vai ficar da hora você falando com a voz da mulher do Google, né? Do not é a mesma coisa que don't, ele quer dizer isso, né? Do not é a mesma coisa que don't. Don't tá abreviado, do not tá separado. Formalmente você usa o do not, na sua linguagem informal, no dia a dia você pode usar don't, né? Por exemplo, num manual de instruções você vai ver assim, ó, do not, separadinho, tá? Do not move this box, for example. Agora com seus amigos é don't. E com as suas amigas é don't you wish a girlfriend that was hot like me, né? Don't you, é assim, né? Don't turn right, don't turn right, very good. For example, negative imperative. Então o negativo também pode ser, o imperativo também pode ser negativo, porque você não quer que a pessoa faça aquilo. E aí por isso aquele don't, né? Don't eat that cake, don't sit there, don't eat that cake, don't sit there, ok? Não coma o bolo, aquele bolo, né? Isso tá envenenado, mentira. Don't sit there, não sente lá, porque tá molhado, sei lá. Inventa, galera. Rewrite the sentence's negative imperatives. Take the first left, don't take the first left. Ok, read that book, don't read that book. É um exercício, ó, tá aqui, ó. Leia aquele livro, aí ele quer que você faça. Não leia aquele livro, é simples. Então o livro todo, o English for Everyone, é assim. Ele é cheio de exemplos e exercícios. Então ele te dá o exemplo, ó, é assim que faz, beleza? Tá, agora faz você. É assim que o livro trabalha. Eu gosto dele porque ele é assim. É claro, é direto. Não tem enrolação, tá? Então, go past the hotel. Don't go past the hotel. Ah, eu tô fazendo tudo pra vocês? Ah não, tá ficando muito fácil. Não vou fazer não. Give that to the cat. Agora você fala aí. Ok. Have a shower. Drive to the mall. Ok, e você já entendeu o que é pra fazer aqui, né? Listen and match the directions to the places. Ó, então é exercício de ligar, né? Então, movie theater aqui tem um número. Hotel Bel Air tem um número. Swimming pool tem um número. Science museum tem um número. E o library tem outro número. E você tem que ligar, né? O que você está ouvindo lá com a posição correta. Então, é legal com o livro. Isso vai fazer muito mais sentido. É, nessa aula parece que eu tô fazendo mais uma propaganda sobre o livro, né? Mas é porque ele ajuda muito, pessoal. Quando você tem um estudo ativo, quando você não espera um professor te ensinar, mas você fala, não, peraí, agora é minha vez. Eu vou estudar realmente. Eu vou pôr a minha mão na massa. Eu vou pegar um lápis e vou escrever. Eu vou abrir a minha boca e vou falar. Eu vou abrir os meus olhos e vou ler o que está escrito aqui. Eu vou tentar entender. Eu não vou esperar que alguém enfie nada na minha cabeça. Eu vou praticar. Eu vou treinar. Porque não dá pra aprender inglês por osmose. Não dá pra aprender inglês de forma automática. Não é uma pílula que eu vou te dar e você vai começar a falar inglês, tá? Tem que treinar aí, ó. Tá tudo aí mastigadinho pra você, né? Galera, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você se interesse por comprar esse livro. O nome é English for Everyone. English for Everyone. Aí você faz o seguinte, vai na livraria, abre esse livro, porque ele tem vários níveis. E aí você vê qual é o mais fácil pra você. Você fala assim, olha, esse daqui tem a ver com o nível de inglês que eu estou. Porque ele tem coisas que eu ainda preciso melhorar. Então, esse é o seu livro. Porque se você pegar o vermelho, ele é o livro dos iniciantes. Aí você tem que ver, você é iniciante. Senão você vai me xingar depois falando que o livro tá muito fácil. Então, não. Vê primeiro. Olha o livro vermelho. Olha o laranja. O verde. O azul, tá? E aí você escolhe qual é o melhor pra você. Cuidado. Às vezes a pessoa pega o livro mais avançado e depois fica faltando o conteúdo dos livros anteriores. Então, fique esperto aí. A dica é, vai de acordo com o seu nível. E de preferência que você pegue um livro que você ache fácil mesmo. Porque o próximo vai aumentar muito a dificuldade. Porque é um livro inteiro. Se eu não me engano, são 48 lições por livro, tá? Então, quando você compra o pacote, ele vem com dois livros. O livro de estudante, o livro de exercícios e mais um CD. E fora a indicação do aplicativo que você vai instalar no seu celular. Então, galera. É isso. Meu nome é Douglas Fantini. Quem precisar, entre em contato comigo. Tem o meu canal no YouTube. E vocês vão ter lá os meus contatos e a forma de falar comigo. Se não conseguir, manda um comentário. Assim que eu puder, eu responderei. See you next class.